Quero ficar só, mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto, mas sozinho não é possível Eu preciso amar direito, amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra pra fora, amor de dentro do peço Amor maior, amor maior que eu Amor maior, amor maior que eu Quero ficar só, mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível Eu preciso amar direito, amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra pra fora, amor de dentro do peço Socorro, queres amor maior, amor maior que eu Quero um amor maior, amor maior que eu Quero um amor maior, amor maior que eu Pra saber esse amor Pra saber esse amor, eu estarei mais feliz Mesmo em mesmo morrer esse amor Eu quero um amor maior, amor maior que eu Quero um amor maior, maior, amor maior de Deus Quero um 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 amor maior de Deus Amor, 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 Amor